Boa tarde a todos, agradecer a presença no horário um pouco incomum para a gente, mas isso em razão do jogo de sábado ser às 11 horas e a comissão entendeu por bem fazer os treinamentos no mesmo horário, vocês já foram cientificados disso, mas a gente está aqui hoje para reapresentar, digamos assim, o Leandro Amaro, um atleta que já tem uma história vinculada à camisa do Botafogo, diria até que teve uma identidade muito boa quando passou por aqui, os fatores que pesaram na contratação do Leandro, esse efetivamente é um fator, é um atleta também experiente, que conhece muito bem a competição, que conhece a forma do treinador trabalhar, quando apareceu a oportunidade, a gente conversando com a comissão, então assim, de pronto, a gente teve o aval e aí a conversa acabou caminhando muito rápido. Uma atleta, acho que o Leandro, na verdade a gente dispensa comentários, de todos nós aqui acostumados a jogar o Campeonato Paulista, acostumados a jogar a Série B, uma atleta uma bola parada muito boa, tanto ofensivamente, tanto defensivamente quanto ofensivamente, eu acredito que é uma atleta que vai nos ajudar muito nesse processo. Te dá as boas-vindas Leandro, tenho certeza que você está pegando um Botafogo que a cada dia está melhorando mais na sua estrutura, na sua posição e que você seja muito feliz aqui para que a gente consiga os nossos objetivos, tanto individualmente como coletivamente. Beleza? Aí vamos só fazer a foto e... Obrigado. Obrigado. Leandro, boa tarde. Eu queria que você falasse como é que foi encontrar o Botafogo agora, depois de tantos anos. Se mudou muito o Botafogo? Então, primeiramente uma honra poder estar voltando nesse clube maravilhoso, onde eu pude conquistar um título muito importante no interior e dar seguimento na minha vida do futebol-senário, do cenário-futebol. Daqui eu saí do Palmeiras e foi onde eu conquistei várias coisas na minha cadeira. E eu agradeço muito a diretoria e a comissão técnica por optar por mim para dar voltado. Leandro, boa tarde já, seja bem-vindo ao Botafogo. Nesse tempo de nove anos de diferença, da sua primeira passagem para a sua volta agora, o seu nome foi sempre muito lembrado aqui para outras oportunidades, para tentar voltar aqui para o Botafogo. Por que deu certo o que começou agora? E de que maneira você está voltando a uma segunda passagem? O que mais evoluiu no seu futebol aqui do Leandro Trabalho, que todo mundo viu em 2010? Na verdade, naquela época, eu era menino ainda, né? Bem inexperiente. E pelas voltagens que eu passei com os vários clubes, mas eu queria uma experiência. E o professor Trabalho, tanto eu, como chegou a conversar comigo, e eu optei nesse momento vindo para cá pela confiança que eu tenho nisso. Leandro, sobre o Roberto Cavallo, você já trabalhou com ele ou conhece o estilo de jogo dele? Já, já trabalhei com ele no Oeste, conheço muito o estilo de jogo dele. Como é que você tem visto o seu processo de adaptação, te acompanhando os treinos, percebe que você está até treinando já entre titulares, na vaga do Plínio, formando a defesa com o Nailor. A tendência é que seja isso mesmo. Pode ser um casamento bom você com o Nailor, formar uma boa duplizada? Pode sim, pode ser um entrosamento legal que a gente está tendo nos treinamentos do dia a dia. Só que tem vários jogadores dele de alto rendimento, tanto o Plínio, quanto o Luizão, que acabou de chegar também. E aí vamos optar, vamos não, o professor Cavallo vai optar para aquele que estiver melhor para jogar para estar jogando e defender as coisas do Botafogo. Leandro, você vem de Série A, Série B, campeonatos longos e há muito tempo o Botafogo não disputa um campeonato com 38 rodadas. O que você poderia passar de informação para os jogadores, inclusive, alguns jogadores jovens que ainda não disputaram esse campeonato, enfim, e até para o torcedor, como é a característica da Série B do Campeonato Brasileiro? Foi aquilo que eu falei, né? Em 2010, quando eu passei aqui, era inexperiente, ainda menos não. Rodei bastante, bastante Série B, bastante Paulista. E a Série B é aquele jogo tronqueiro, não é aquele jogo passivo. A gente tem que prestar muita atenção do primeiro minuto ao final, para a gente não dar vacilo, para a gente não perder os jogos. Leandro, você falou sobre o seu trabalho com o Cavallo, foi no Oeste, né? Como é que foi esse seu relacionamento, esse método de trabalho que você encontrou com o Cavallo no Oeste, que reencontra agora no Botafogo? Dá para dizer que você talvez é um homem de confiança do Cavallo, um jogador que nutre bastante confiança de fato mesmo? Sim, sim. Digamos que lá atrás, no Oeste, a gente adquiriu também um título da A2, onde eu pude ser o melhor zagueiro do campeonato Paulista da Série A2, e ele comandando. E foi o que eu falei, eu cheguei aqui pela confiança dele, pela confiança da diretoria que eu já conhecia, e acredito que ele confia em mim plenamente também. Leandro, dois jogadores saíram agora chateados com o Botafogo, o Benilson e o Ednei, ficaram chateados com a situação da saída deles. Eu queria que você falasse no ambiente, como é que estava o ambiente no vestiário, esses dois jogadores não estavam participando de treinamentos, você chegou antes, agora e depois? Então, cheguei no começo da semana passada, e não pude acompanhar bastante essa relação que estava acontecendo entre o clube e eles, mas o que eu pude perceber no clube, nos jogadores, foi um clima agradável, um grupo bastante unido, para disputar o campeonato brasileiro. Fisicamente você está bem, depois da participação com o Mirasol, você fez dois gols por lá, terminou até com uma atireira da equipe com dois gols, como você está nessa questão, nesse aspecto para a estreia contra o clube? Sim, estou apto, estou apto sim, só falta meio quilinho para não perder, né? O negócio é mais na boca agora, essa semana que eu pude estar treinando aqui, treinando forte, e eu estou apto para jogar assim e ajudar o clube. Tem cartilha para ajudar a perder esse meio quilinho? Tem, tem, sempre, sempre no meio dos treinos a gente faz um trabalhinho a mais para estar perdendo. O Leandro, uma última da minha parte, como você tem visto, se você acompanha em redes sociais, o contato com a torcida? Que a gente percebe que é grande maioria, se não todos, ficaram felizes com a sua volta, vinham sempre pedindo a sua contratação. Esse contato com o torcedor, você acompanha, você gosta, isso também pesou na sua decisão de voltar para o outro? Com certeza, pesa muito, né? A gente ter essa identificação com a torcida pesa bastante, e eu fico grato a isso. E quem não faria nas redes sociais para alguns torcedores, pode confiar no meu trabalho que eu vou corresponder desde cá.